Olá, eu sou a Darly e hoje aqui no canal vai ter delícia de abacaxi. Olha que maravilha, já vou começar aqui descascando meu abacaxi. Se você é nova ou novo por aqui, já se inscreve no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho. Clica no gostei e fica comigo até o final do vídeo porque essa receitinha é top, é uma sobremesa muito sofisticada, dá para você servir aí em ocasiões especiais, tá uma delícia essa receita, fica muito saborosa. Então vamos lá, acompanha aí a receitinha até o final do vídeo. Eu vou descascar aqui todo o meu abacaxi, tirar essa parte grossa. Vou tirando aqui também esses pontinhos pretos que ficam no abacaxi. Eu estou usando aqui um abacaxi pérola, ele está de médio para grande, bem madurinho, olha. Eu vou tirar aqui toda essa parte mais escura e agora eu vou tirar esse miolo aqui do meio, que é tipo um palmito, né? Ele faz amargar o abacaxi. Então eu vou cortar e eu vou agora cortar o meu abacaxi. Olha, retirei aqui a parte do meio, tá vendo? E eu vou cortar o meu abacaxi em cubinhos pequenos. Vou cortar todo ele aqui, cortando aqui em cubinhos pequenos. e continuar aqui cortando. Aí você pode, aí o tamanho você decide, você pode cortar ele bem menor. Esse tamanho aqui para mim está ideal. Já cortei todo aqui o meu abacaxi, agora eu vou levar para o fogo aqui, colocar aqui nessa panela, para fazer a calda do abacaxi, que vai ser uma das camadas aqui da nossa receita deliciosa, delícia de abacaxi. Agora eu vou acrescentar três colheres de sopa, ó, uma dessas colheres aqui, ó, que eu estou utilizando, bem cheia de açúcar para fazer a calda. Vou levar para o fogo e vou deixar cozinhando por 15 minutinhos. É o suficiente. Olha, ele vai cozinhar bem até ficar bem macio esse abacaxi. Enquanto isso, eu já vou fazer o meu creme de confeiteiro. Vamos lá. Aí aqui na outra panela, eu vou colocar um litro de leite para fazer o creme de confeiteiro. Um litro de leite e também vou acrescentar quatro colheres de sopa de amido de milho. Eu já diluí e vou colocar aqui, que é o que vai dar a consistência e engrossar o nosso creme de confeiteiro. Então, eu vou colocar e vou também acrescentar um coco. Eu estou utilizando aqui um coco, eu triturei só no liquidificador, um coco in natura, né, fresco. Mas é a critério também, se você não gostar, você não coloca coco. E venho com a caixa de leite condensado e vou colocar todo o meu leite condensado aqui. Pronto, já coloquei aqui o creme de leite, ou leite condensado, desculpa. E eu vou mexer todos esses ingredientes bem e vou levar para o fogo para cozinhar até engrossar. Depois de engrossar, eu vou deixar borbolhar por uns cinco minutinhos, que é para cozinhar bem o amido de milho. Então, eu vou tirar aqui todo, o restante. E eu vou mexer e já vou levar aqui para o fogo. Misturei bem, olha. Aí, já coloquei aqui no fogo, ó. O meu abacaxi já ainda está aqui cozinhando. Eu vou mexer bem e vou deixar engrossar. Olha, ele já está borbulhando. Eu acrescento aqui uma caixinha de creme de leite. 200 ml de creme de leite. Já com o fogo apagado. Agora, eu vou pegar aqui o meu creme de confeiteiro e vou transferir aqui para o meu recipiente, a minha travessa. Ele está bem molinho, mas depois que passar duas horas na geladeira, ele vai ficar uma consistência boa. Você vai deixar duas horas gelando. Aí, depois já pode servir, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou levar aqui para a geladeira um pouco, enquanto eu faço o chantilly. Eu vou colocar aqui na batedeira uma caixinha de chantilly fresco. E eu vou bater até ele ganhar consistência. Só que eu quase... Tem que... Ó, eu bati ali o meu chantilly, só que eu já quase perdi o ponto do chantilly. Ele ficou muito grosso. Agora, eu vou acrescentar aqui o abacaxi, você vai colocando aqui os pedaços, distribuindo bem. Então, como eu estava falando, o meu chantilly quase passa do ponto. Então, quando você for bater, não bate tanto para ele ficar muito consistente. Deixa ele mais maleável, mais molinho, que vai ficar melhor na cobertura, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí para ajudar o canal. Deixa o joinha, tá bom? E aí, vai colocando aqui todo o seu abacaxi, distribuindo bem nos lugares aqui que não pega abacaxi, você vai retirando. E depois aqui é só fazer, colocar o chantilly em cima. E já vai ficar prontinho para levar para a geladeira, para gelar por aproximadamente duas horas e já pode servir, tá bom? Lembrando que todos os meus ingredientes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a receitinha completa, para quando você for fazer aí na sua casa, não ter nenhuma dificuldade. Tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, já distribuí bem o meu abacaxi. E eu vou pegar agora o meu chantilly, aquele que eu falei que quase passa do ponto, ó, ele ficou bem grosso. Não é para ficar nessa consistência, não. Quase deu errado. Aí eu vou distribuir todo. Olha, já fiz aqui com o garfo, eu fiz tipo umas ondulações para ficar mais bonitinho, tá bom? E agora é só levar para a geladeira por duas horas. Olha, eu tirei agora depois que já passou as duas horas e fica muito cremoso. Olha a consistência desse creme. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo para você. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.